Soiara, como é que você recebe muitos projetos equivocados? Como é que você avalia essa questão? Como o Jacimar comentou, a deficiência é muito grande. Em prefeituras que têm já um efetivo maior, prefeituras um pouco maiores, eles já possuem uma equipe mais capacitada. Mas mesmo assim, ainda há projetos, você sabe, com uma qualidade questionável. E não é, às vezes, nem pela incapacidade dos profissionais. Mas as demandas são tantas que eles não conseguem atender todos os requisitos para um bom projeto. Então, isso ocorre muito. E os municípios pequenos, realmente, é porque, às vezes, não compensa o município ter um profissional, vamos supor, de engenharia ou de arquitetura, porque o salário vai impactar demais na folha de pagamento e ele não tem demanda para ficar mantendo aquele profissional. Então, ele tem a possibilidade de buscar junto as associações dos municípios, aquela associação, para poder desenvolver os projetos deles. Então, esse trabalho que nós fizemos, as qualidades realmente eram bastante precárias. A gente fez esse trabalho junto às associações, passando assistência, até dizendo o que é um bom projeto, o que nós precisamos de projeto. Então, agora a gente está sentindo já uma sensível melhora nos projetos, já estão conseguindo nos entregar uns projetos um pouco melhores, vamos dizer assim.